A perfeição do imperfeito Perguntei o tanto jeito Comprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro Que joga na seleção E eu não sou pele, nem nada Se muito for eu sou o único Sou o terceiro Pesado amigo Afonso Que eu vou te levar A perfeição do imperfeito Perguntei o tanto jeito Comprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro Que joga na seleção E eu não sou pele, nem nada Se muito for eu sou o único Se fazer um gol Essa partida não é fácil, meu irmão Para cantar o duvete 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 Pesado amigo Afonso Eu continuo aqui mesmo Aperfeição do imperfeito Dando um tempo Dando um jeito Comprezando a perfeição Que a perfeição é uma meta Defendida pelo goleiro Que joga na seleção E eu não sou pele, nem nada Se muito for eu sou o único São Paulo Igual com um Eu continuo aqui mesmo Aperfeição do imperfeito Mas eu não tenho tanto tempo De me levantar Eu não tenho tanto tempo